O Ayrton nunca tinha vencido o Grande Prêmio do Brasil. E desde que ele começou a correr na F1, sempre disse que era o grande sonho ganhar em casa. Vem a largada do Grande Prêmio do Brasil. Não pintou, demorou, vermelha, vai pintar, vem a verde. Vamos, Senna, larga bem, Senna, escapou, olha na porta. A Ayrton pulled out the lead. Ele was then really faced with a very easy race win. E aí o Senna, tá chovendo, tá chovendo. And then the gearbox jammed and he was faced with several laps to go, only having a sixth gear. Parece impossível pilotar um carro de F1 com o câmbio travado na sexta marcha. Ele queria até parar. Ele não podia mais continuar a correr. Mas ele tinha tentado tantas vezes vencer o Grande Prêmio do Brasil, que ele encontrou dentro dele uma força especial. Depois desta curva, aponta a Senna, vai para a vitória. A Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna no Brasil! A Ayrton, 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 Amém. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E a dor era absurda. No final da semana inteira, com estresse, a pressão foi enorme. E o resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada sobrando. Vem cá pai, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, não, não. Não, não. Traga a corda para mim. Ok? Não, não. Para todo o Brasil, então, valeu a vitória de Senna, que está de parabéns mais uma vez. Valeu, Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano este final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar e a gente foi, a gente conseguiu e vamos lá. O calor humano este final de semana foi tão grande que a gente foi, 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 a gente foi. O calor humano este final de semana foi tão grande que a gente foi. Obrigado.